Bom dia meninas e meninos e hoje a gente vai fazer pão de Ramon. Quem tem companheiro venezolano também tem que comer pão de Ramon, senão não é fim de ano. Não fui no Natal e agora. E na mesma massa eu vou aproveitar para fazer uma tranche de... Ai, agora o Natal é nova. Chia. Chila com amendo e creme de ovos. Olha, eu ainda não acordei bem, porque a vizinha veio me acordar logo de manhã. Assim, assim. Estas receitas da massa já estão no Youtube. Vocês podem ir lá. Eu só vou mudar o óleo por manteiga, o resto é igual. Está na receita dos pães, doces e de hambúrgueres. Vocês podem olhar, mas não é mesmo. Eu vou dar a casta e eu vou enriquecer a lombo da senha. A caetanha. Leite morno, não pode ser muito quente, porque depois quase ameaças. E eu já vou desfazer. Vou fazer duas caelhas, mas eu vou dar a receita de um coelho. Duas colheres de sal. Eu vou desfazê-la já. Aqui já. Para fazer a fermentação. E, como vocês sabem, que eu digo a vocês. Cada quilo de farinha é uma colher de supa cheia de fermento empilado. Pronto. Já vamos. E ainda, olha, hoje a vizinha trouxe uma batedeira. Porque eu estou ficando sem breços. Vocês ainda não perceberam, mas eu ando a rasca de um broço. Olha, eu vou começar a cramar também. Mas é verdade. E eu vou deixar isto aqui só um pedaceito. E é que aí vou começar por pôr leite. Para não esforçar a batedeira. E eu vou começar a pôr leite com água morna. No fundo. Vocês ainda estão aqui. Vou aí deitando o resto aos poucos. Vou a deitar. Isto é pente de cor. Já vou deitar uma coletadinha. Vamos fazer dois. Que é para dar dois a cada. Um de cada para cada uma. Vou deitar o açúcar. Para não esquecer. A manteiga. A metade de borrei. Como ainda tenho dois. Outros borreiros que tive a fazer. Vou usar. Lavos. E vou aromotizel. Um pedacinho de vinho madeira. Isto é tudo a olho. Isto é só para deitar uma questão. Que a gente vê na noite. É na obrigatória. O limão. Também. Eu vou deitar. Mas não é da receita. Mas fica as massas mais gostosas. Quem quiser deitar uma coisinha de brandy. Ou a gorda. Também pode deitar. Fica bom. E vou deitar. Uma colherinha de melhorante. Como ainda estão. Quando acabar não há mais. Mas. Vou deitar. Uma colherinha de sal. Para fazer os queijos. Que o pão aguenta. Mais fresquinho. Mais fresquinho. E mais fresquinho. E esse aqui. Já vou pôr ela. Vou pôr ela. Deixar isto. Para espumar. Mais um pouco assim. Que é mais rápido. Da aluguação. Já está. Vou juntá-la. Depois. Já vou juntando as pôr. E vou pôr na batadeira. A massa a hora. Mais ou menos. Uns. 20 minutos. Para ela. Não se pode pôr no máximo. Que isto são. Massas de tal. Vocês sabem como é. Quem amassar. Ela tem que ficar. Bem. Amassada. Quem amassar a mão. Bem amassadinha. E vocês tem que fazer. Aquele troco. Que já ensinei. Nas bolas de berlé. A massa tem. Tem que esticar. E a massa tem que ficar. Transparente. Cá. Não sabe ainda. A varalhadação. Faz como aqui. Isso é um cinto. Põe. Uma bolonha. De massa. No fundo. De um copo. Enche de água. E quando a bolonha. Estiver no ouro. Já podem pôr no forno. Ou fritar. Isto é amassas. Portanto. Isto é tudo a mesma amassas. Parceiras. E até já. E depois. Eu vou mostrar a vocês. A rechear. Bem. E o pão da Ramon. Já está pronto. A massa. Já descansou um pedaço. Porque o bem amassadinha. E. Eu agora vou a. E vocês sabem que não sei fazer bem este pão. Mas. Tenho aqui um professor. Que me diz como é é. E eu vou a tentar fazer mais ou menos. Com a moldeis. Se vejo que nem está a moldeis. Duarte. Está bem? Ele cá. Outra. Só meia sei. Mais ou menos. Eu vou rasgá-la muito com as mãos. Cobre-se a massa toda com fiambre. Fiambre remoda. A seguir. Eu vou pôr aqui. Uma tirinha no meio. De bacon. Também. Remoda. Tem um gostinho mais. Não é. Remoda. É mais gostoso. Não é. Um. A meia. Vou pôr a gatinha. Compre-me já que. Fale-se a massa que tem mais forte. Mato. Mas pra outros. Wai. Monto. Já. Desperdes deity. Não. Cá. Cá. Nunca teve nada. Não é isso aí. Não é isso aí? Não é isso aí? Em mim? Não é isso aí? Não é isso aí? É aí? É isso aí? É. É isso aí. E agora eu vou pentear e vou enrolar como se enrola caracolos, isto é a mesma coisa do que enrolar os caracolos para a brioche, massa da brioche ou para o rolo dos pastéis de nota, vocês enrolam a primeira etapa, mais um tonho, põe-me para o nome que é para ele, que é o recheio de tudo adentro, está indo bem gordo, claro, pronto, então, isto é que é receitas internacionais, tem receitas de todo o lado, pronto, está tapado para não sair e aqui está lá. Isto depois a gente deixa levedor, tapa-se, deixa-se levedor e depois pinta-se com ovo, vai para o forno, que só é mais ou menos a 180, pois está bem nevda, isto dobra mais ou menos o tamanho, vocês já sabem, massa do acessou de pão tem que dobrar o tamanho para estarem nevda, e depois quando sai do forno, é pintado com manteiga, é para dar uma cor de noite. pronto, eu agora já vou pôr aqui no pão velho, e já está, nós precisamos tirar o que metá, para que é só pentear com o ovo, deita um pedacinho de sal para ficar mais brilhante, isto tem que caber dois, e depois eu mostro no final como aquele vai ficar, se ficar apetecei, vocês já vão deitar o olhinho e vão fazer amanhã, um bojinho para vocês. Bem, meninas, é final e tal, vou-me esquecendo de uma coisa, é que o Duarte não me tinha deito, vocês sabem a flor e da pausa, qual que levam, para em tecido, faz-se uma tirinha de massa bem fininha e coloca-se a cair, tal e qual como se faz as flores, e a seguir que é para as massas não abrirem, e a seguir com gordo, vocês vão até o fundo e fazem isto, isto que é bom, isto deve ser para apanhar os sabores, isto é lá da terra de hilo, cá não sei como ia, tá bom, olha, já veio uma azeitona junto, não interessa, olha, vem, o que é que queres que eu faço, o Duarte está a dizer que eu estou fazendo asneira, mas não interessa, pronto, isto é o segundo, vou-se fazer mais, tem aqui uns poucos, ou os segundos já vão ficar mais bonitinhos, pronto, já está, e a seguir então é penteado, depois de leve, pentear e pôr a cozuia, até já, a meninas e o pão, já está pronto, e estes dois, são pão, não, estou enganada, isto é um, o do fundo foi recheado só com bacon, peças e azeiteunas, e este foi consorção, azeiteunas e peças, e estes dois são o pão de ramoá, vocês estão a ver que aquela lombo da recompa está sem não deveria, mas eu precisava do forno, porque fez, a parte da receita que eu disse a vocês, fez mais dois quilos, e para cozer os outros, mas eu tenho que adiantar a minha veida, e eu a segui, vou mostrar o pão de, de chila, a vocês, o bocadinho de chila, e vocês vão ver o porquê, e ele está ali, está fonho, fonho, olha, olha, vocês estão a ver, este pão feio que é magnífico, portanto, vocês que façam, e espero que vocês gostem, está fiquinho, um boidinho, e um bom ano.